O que é a cor? É a cor? É a cor? É a cor? Até parece uma aula normal de inglês. Mas assim, relaxado, dá pra sentir que o clima dessa sala de aula é outro. A ideia aqui é aprender. Mas sem esquecer de um detalhe. Todos estão de férias. E as mãos da professora ainda com tinta deixam claro que organização é a menor das preocupações. Tem brincadeira e eu não fico só em um lugar. A nossa proposta é que as crianças se sintam de férias fazendo coisas divertidas. Sem estar presa naquele quadradão da sala de aula. A Beatriz é de Mojiguassu. A visita a Rio Claro rendeu um dia diferente no projeto Férias Divertidas. E entre todas as atividades, ela aproveitou para fazer algo que, segundo ela, é a melhor parte. Fazer amizades novas e conhecer várias pessoas também. Eu acho isso bem legal. A gente encontra vários amigos. Esse cantinho, então, deveria ser para uma soneca da tarde. Deveria. O esquema é levantar e mexer o esqueleto. Além de se concentrar para atingir o alvo. E tudo é válido para manter o espírito da diversão das férias. A gente percebe que eles gostam bastante. Ficam tentando adivinhar. O que você está fantasiado hoje? Como é que vai ser amanhã? Até mesmo a contação de história termina no que os pequenos mais gostam de brincar. Pega, pega. De um jeito bem diferente. O importante é esquecer, pelo menos por um tempo, o que é que tem na escola. Cadernos, tojos, lição. E aqui, o que tem de diferente? Tapete aqui. Brincadeira. O que vocês estão fazendo aqui hoje? A gente está fazendo corrida. E não deixar a bolinha cair. E não tinha que vir de uniforme, não? Não, todo mundo veio. Viu para mim mal. Por que? Por que hoje não precisa de uniforme? Porque hoje é férias. O tradicional jogo da velha estimula o raciocínio rápido. Mas com uma boa dose de tecnologia, a brincadeira ganha uma nova versão. Primeiro, tem que colocar esse robô para funcionar. Você tinha que montar o robô com algumas peças para formar, tipo, uma garra, assim, para você conseguir levar a sua peça usando o robô para o lugar que você quer. Agora, tem uma hora que é mais divertida no programa inteiro, que é o... Lanche. Agora, a Maria Luísa me parece que quer voltar para a sala de aula, é isso? Sim. Quer fazer lição? Sim. Por quê? Porque eu gosto. Eu gosto de escrever, usar letra cursiva. E parece que ela não é a única a ter essa opinião na rodinha. Eu também quero, concordo com a Maria. É. Por quê? O que é legal na sala de aula? Ah, eu gosto de aprender. Porque ficar em casa não tem graça, tem pouca coisa para fazer e aqui tem várias coisas para se divertir. E teve as formas, a gente aprendeu tudo em inglês, que eu já sabia, né? Também a gente teve lanche, a gente brincou. Mesmo sendo num ambiente escolar, nós organizamos as atividades de maneira que seja diferente do nosso dia a dia. Então, tem muita recriação e muita cultura também. Meu gosto é radical. Gosto porque é fundamental.